Olá, tudo bem? Vamos aos destaques desta edição. Conheça os conceitos do projeto de lei Escola Sem Partido e veja como este assunto tem repercutido aqui na nossa região. Aumenta o número de pessoas acima dos 60 anos nas academias. Resolução da ANAC que permite cobrança extra por despacho de bagagens pelas companhias aéreas pode ser revogada. A Polícia Federal vai usar biometria do eleitor para emitir passaporte. E veja também. Nós estamos recebendo o professor Agliberto Chagas, professor de inovação e empreendedorismo da FATEC de São José dos Campos. E ele vai dar nortes aí para você não perder tempo. Já já, aqui. Seja muito bem-vindo. Este é o Repórter Setorial, na TV digital e também na web. A Receita Federal vai punir com multas as empresas que caíram na malha fina se não corrigirem a declaração do imposto de renda. E atenção, hoje é o último dia do prazo para realizar a correção. Foram cerca de 100 mil empresas que caíram na malha fina da Receita Federal este ano por conta da Declaração do Simples Nacional. Regime de arrecadação voltado para micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais. O balanço foi divulgado essa semana pela Receita. O erro da maioria foi nas opções de pagamentos que deixaram de ser efetuados por empresas que não tinham esse direito. A correção precisa ser feita até o dia 20 de novembro. Para maiores informações, o contribuinte deve acessar o site da Receita. A empresa que não regularizar a declaração poderá ser multada e ter o Simples excluído. A última pesquisa do IBGE mostrou em 2015 que o número de idosos no Brasil tem crescido em uma velocidade superior à da média mundial. Hoje, mais de 14% da população brasileira tem mais de 60 anos. E sabe onde esse público tem crescido também? Dentro das academias. A maioria dos idosos fazem atividades físicas para melhorar a qualidade de vida, retardar os efeitos do envelhecimento e manter o corpo ativo. Quem vê a dona Márcia assim nessa disposição toda, não imagina que ela tem 63 anos e alguns problemas de saúde, como desgaste óssea em várias partes do corpo. Mas uma das formas que ela encontrou de tratar as enfermidades foi essa, praticando exercícios físicos. Olha, para começar, eu sou fumante. Então, a academia me ajuda muito nesse ponto, tá? Respiração, disposição, a minha parte de articulação. Eu já tenho cirurgia no ombro. Fiquei muito tempo sem trabalhar ombro. Hoje, para mim, está excelente. Eu pego peso, faço qualquer coisa, sem problema. E tudo isso, juntando fisioterapia e academia. Três em cada dez frequentadores são idosos. Aqui nessa academia, em Pindamonha Gabo, por exemplo, quase 30% dos alunos têm mais de 60 anos. Então, naturalmente, nós seres humanos, a gente começa a perder massa muscular a partir dos 35 anos de idade. E quando a gente chega na idade acima de 65, são considerados idosos, é ainda mais importante a gente trabalhar exercícios físicos e principalmente musculação para tentar diminuir essa perda natural da massa muscular. Por causa desse e outros problemas comuns nos idosos, os exercícios precisam ser graduais, sem impacto e sempre monitorados por um profissional. É importante para os idosos que eles tenham acompanhamento de um educador físico, para que eles executem os exercícios da maneira correta, para que não façam nenhum tipo de movimento errado, para não ocasionar algum tipo de lesão, que possa prejudicar suas atividades diárias, no seu dia a dia e no seu cotidiano. A dona Márcia já tem uma boa experiência com os exercícios, até porque ela frequenta as academias há 30 anos. Mas, mesmo assim, suas atividades aqui são todas orientadas pelo professor. Eu faço os exercícios indicados pelo instrutor. Então, a gente, a cada 2, 3 meses, faz uma avaliação, aí você explica para ele o que você está pretendendo, o que é que você quer, e ele te passa os exercícios. Então, não escolhe os aparelhos aleatoriamente. Ele sabe dos problemas que eu tenho e ele me indica os aparelhos que eu devo fazer. E essa recomendação não é só para os idosos, não. Serve para todos, independente da idade. A importância do educador físico no treinamento, tanto dos idosos, como de qualquer outro indivíduo, é justamente para executar o exercício de maneira correta, e evitar qualquer tipo de lesão, ou que possa machucar alguma coisa assim. A cidade de São Paulo será a primeira do país a aderir ao programa Residência Pedagógica. Criada pelo Ministério da Educação, o programa faz parte da Política Nacional de Alfabetização. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, a medida é uma visão ousada do ponto de vista da formação de professores. A nova política vai incentivar que o estudante ainda na universidade faça estágio na escola pública. O MEC vai ofertar 80 mil vagas para professores da educação básica a partir do próximo ano. Será criada uma base nacional de formação de professores. O professor poderá fazer uma segunda licenciatura por meio do programa Universidade para Todos, sem comprovar rendimento. E será reservada 75% das vagas da Universidade Aberta do Brasil para professores que cursem o seu primeiro ou segundo curso de licenciatura. O projeto envolverá um curso de extensão com duração de 100 horas na modalidade de educação à distância, para alunos do curso de licenciatura em pedagogia. Vamos ao comentário do dia. Amigos, já perceberam? Cada vez que a gente vai a uma loja de departamentos, por exemplo, vem lá aquele pessoal com a oferta, olha, faz um cartãozinho da loja, é muito bom. E realmente é uma facilidade, né? Só que cada vez que você entra lá é uma tentação. Aquele cartão, aquela roupa, aquele sapato, a gente acaba comprando. E isso está levando muita gente à inadimplência. A advertência não é minha, é dos cadastros de lançamento aí, de nomes de pessoas naquele rol da inadimplência. 80% dos casos de inadimplência são causados por esse cartãozinho da loja. Ele está na frente de outros vilões, como, por exemplo, o financiamento da casa própria, o financiamento do carro, o empréstimo do banco. Até o próprio consignado está deixando as pessoas inadimplentes. Está o volume de valores que têm que ser desaguados para cobrir todos esses lançamentos. Então, é preciso ter muito cuidado, muita cautela, já que os próprios órgãos de cadastro estão fazendo esse alerta. Cartão de loja é perigo na certa. Vamos evitar, porque o mar ainda não está para peixe em matéria de devedores. No Congresso Nacional tramitam dois projetos de lei sobre as ideias da escola sem partido. O projeto que propõe uma educação livre de ideologias tem sido criticado, principalmente pelo Sindicato de Professores de São Paulo. Uma educação apartidária, sem doutrina e livre de ideologias. São estas as bases que norteiam as ideias da escola sem partido. Porque a doutrinação é uma prática ilegal que ocorre entre quatro paredes, no segredo da sala de aula. Então, diante dessa realidade, nós entendemos que seria necessário informar o estudante sobre o direito que ele tem de não ser doutrinado pelos seus professores. Daí veio a ideia de colocar um cartaz nas salas de aula com os seis deveres do professor. São deveres que já existem, deveres que decorrem da Constituição Federal. As ideias são polêmicas e tem gerado discussões entre pais, professores e estudantes. Os debates ficaram tão intensos que os parlamentares resolveram fazer uma audiência pública para ouvir a opinião dos diversos setores da sociedade civil sobre o tema. Eu acredito que o professor deve se restringir à matéria que deve elecionar. Sem tentar influenciar o aluno, de qualquer idade que seja, a religião, a partido político. Porque a pessoa tem que ter opinião, né? A gente tem que ter a opinião da gente, né? Na sala de aula vai ter várias religiões, etnias também, né? Você buscar como era ensinado antigamente, onde nós tínhamos uma real situação do que acontecia no Brasil, do que acontecia nas religiões, na política, já basta. Acho que não precisa mudar a lei ou um projeto de lei para isso. Claro que o nosso movimento sofre muitas críticas por parte de professores. Professores que usam a sala de aula para fazer aquilo que o projeto declara que não pode ser feito. Não é o projeto Escola Sem Partido que impede o professor de usar a sala de aula para promover as suas próprias preferências políticas, ideológicas, religiosas e morais. É a Constituição Federal que os impede de fazer isso. Primeiro, ele fala de uma escola que não existe, uma escola cheia de professores que são militantes de esquerda e que só entram na sala de aula para fazer proselitismo político. De um aluno que não existe, um aluno do ensino médio, do ensino fundamental, mas principalmente do ensino médio, que é totalmente dependente e vulnerável aos professores. A discussão está intrínseca ao modelo de educação escolar que está em plena vigência no Brasil. Existem dois projetos de lei no Congresso sobre o tema, um no Senado e outro na Câmara. Basicamente, ambos seguem os seguintes princípios. Direitos dos pais de que seus filhos recebam educação religiosa e moral, que estejam de acordo com suas próprias convicções. As propostas ainda determinam que a escola também não interfira na orientação sexual dos alunos. A intenção é de que as diretrizes sejam aplicadas para as escolas públicas e para as particulares com concepções morais, religiosas e ideológicas, devem apresentar aos pais material informativo sobre os princípios da escola e os temas que os professores pretendem abordar. Existem muitas críticas em relação à escola sem partido. O sindicato dos professores é absolutamente conta desde o início. A gente tem feito críticas severas desde a origem do movimento em 2004 e muito mais agora com essa proliferação de projetos de lei que tentam tornar legal esse tipo de perseguição ao professor. Nenhum conteúdo é definido única e exclusivamente da cabeça do professor. Todo o conteúdo de uma escola é dado por um projeto pedagógico que é definido coletivamente. As principais questões em debate são Existe educação neutra? Gênero e sexualidade devem ser discutidos na sala de aula? Relação aluno-professor. Qual o sonho do Escola Sem Partido? Na verdade não se trata propriamente de um sonho, e sim de um objetivo. O objetivo do nosso movimento é fazer com que a Constituição Federal seja respeitada dentro dessas pequenas frações do território nacional que são as salas de aula, em benefício das crianças, dos estudantes, das famílias e da democracia brasileira. Eu não tenho um grande sonho para a educação, eu tenho pequenos. A valorização do dia a dia, o entendimento de que nós somos profissionais. Eu realmente tenho dificuldade em entender um país que valoriza muito jogadores de futebol, cantores de música popular, e não consegue incutir no seu filho a vontade de ser, o desejo de ser professor. E na volta do intervalo você vai ver como esse assunto de Escola Sem Partido está repercutindo na nossa região. O intervalo é rápido, voltamos em instantes. Legenda Adriana Zanotto